Então, ele tá esperando, eu vou jogar o esquilo e vou sair pra me esconder e ele vai tentar me achar. Vamos lá? Não, vai. Primeiro ele pode procurar. Tá indo procurar. Amador, cadê? 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 Cadê o Edgard, Amador? Achou! Ele vai lá buscar agora, ele vai lá levar pra ti lá, ó. Ele vai dar volta e vai te levar o urso. Cadê? Onde é que ele tá? Ele chegou a subir? Ele foi, subiu. Tem que ir, Edgard. Ah, ele tá me esperando pra brincar de novo. Tá, vamos lá. Calma, Edgard. Calma, Edgard. Cadê o esquilo? Ali. Pega o esquilo. Aqui. Calma, Edgard. Ó. Vou jogar de novo. Ó, lá vai. Xíia! Vai, 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 vai. Cadê? Cadê? Cadê, Edgard? Ó. Ó. Não, não é? Não é a Laura? Não vai, eu não acho. Ele está cismando com a Laura. Vai, Dumbledore, vai! Vai, Dumbledore! Vai, Dumbledore! Vai, Dumbledore! Eu vou vir, eu vou vir filmar ele. Come on! Achou! Calma, ele vai procurar a Laura. Vem cá, Dumbledore! Vem cá, Dumbledore! Vem cá, Dumbledore! Vem cá, Dumbledore! Tá ali ó, ele buscou Brutinho. Não, tá! Quer brincar mais? Quer! Quer brincar mais? Quer! Então vai! Olha! Eu quero mostrar aqui com a Laura. Tá, a Laura me mostra. Então vai, hein! Corre, corre, corre! Ele vem na cena chegando. Ah, achou! Achou! Eu quero mostrar, pai! Eu quero mostrar, Laura! Eu quero mostrar, Laura! Manda ele pegar o negócio. Manda ele pegar. Manda ele pegar! Manda ele pegar! Manda ele pegar! Manda ele pegar. Manda ele pegar! Ele pegar! Manda ele pegar!